Fala aí galera, beleza? Trazendo pra vocês mais um vídeo de Calafetoria Black Ops 2 e seguinte pessoal Hoje eu finalmente consegui uma partida desde o início aqui de Nuke Jacked, né? Que é esse modo insano aqui, ó Eu já tô com a N94, eu tô sem perk nenhum Tô sem attachment nenhum porque eu vou precisar disso para as camuflagens, né? É uma pena não dar pra jogar com a N94... Uh! A N94 sem... Que quilo, véi? Uma cabeça do manequim, velho Que loucura Ah, não sai assim não? Nossa, ih rapaz! Ih rapaz! Ele perde o braço mas não perde a cabeça, hein? Vamos ver o que tá rolando pra cá Ih, já acabou, véi Que loucura Modo de bomba aqui, ó Troço é insano, hein? Aqui a galera pega uns... Uns... Como é que é? Uma skill monstruosa, né? Não, lógico, não nesse modo, mas... Quando eu tenho os modos aí mais longos Caraca, véi O pessoal aí pega 70, 80, 100 kills eu já vi, né? Pega a bomba lá, galera Eu só vou ficar de suporte Isso mesmo Tamo aqui com a secundária Uma Remington Só pra dar uma zoadinha, né? Aqui tem que tomar cuidado, rapaz Vem? Isso aqui vai aparecer o lado de lá, véi? Tomar cuidado Isso aqui é hardcore, hein? Boa! Um foi, hein? Um já era Vamos lá Cuidado, rapaz Eita Boa! Sem mirar, hein, velho? Que loucura, gente Essa arma é boa demais Além de bonita, ela é boa demais, hein? Olha só, hein? Sem attachment, véi Um tirinho, véi Que loucura, véi Vamos lá Pega a bomba... Olha a parada lá, véi Nossa, nunca tinha percebido aquele troço girando lá em cima Que isso, hein? Vambora Vambora que agora eu vou mudar o caminho, hein? Ih, rapaz Rolou treto aqui, hein? Toma aí, ó Cega todo mundo Ih, não pegou ninguém, véi Tem alguém ali? Ih! Nossa, véi Os caras ruxam mesmo, hein? Os caras vão sendo, ó Como assim que ele tá falando, véi? Como que ele é o único que tem kills? Ué Eu ouvi um choro, véi Eu ouvi um choro Já mudou de lado, véi Que loucura é essa? Esse modo aqui acho que eu nunca tinha trazido, né? Na verdade Eu só tô jogando ele porque é no que jacked, né, véi? Se não Eu acho que é um modo muito parado, né? É um modo... Parado não, né? É um modo mais estratégico Que acredito que não seja muito o meu estilo, né? Quebra essa parada aqui Ih, rapaz Morreu Morreu Ih, rolou tiro lá, hein? Vamos vazar Ah, eu vou pra cima, véi Eu não vou ficar aqui parado não, hein? Que loucura Beleza Tá de boa Eita E agora? Cadê? Quem tá atirando, véi? Toma, rapaz Tiro na sua nuca Porra Onde é que esse cara tava, véi? Tava escondidinho, hein? Olha só, mano Ô, tava com uma arma douradona ali, hein, véi Aquela arma douradona de raiz, rapaz Vitória Que isso, hein? Que vitória mais rápida Vamos ver o que vai vir agora Eu vou dar uma olhada lá na minha classe Ô, pinga, tá aqui Pra sala gringa não tá tão ruim, né? Double kill? Ah, tá Deixa eu ver aqui Scorestreak A gente tá com EV Hunter Killer e Lightning Que é um... É um set mais rápido, né? Pra você pegar mais rápido Eu podia pôr Hellstorm Mas não queria gastar um token Quer pack Eu já acho que aqui não vale a pena Te ver a classe aqui, ó Ó, como é que a gente tá jogando a classe Aqui, só coloquei Attachment na secundária, né? Porque a primária E tamo sem perk nenhum Eu ia comprar... Pra desbloquear outra granada Ou outro... Combat X, né? Pra gente poder carregar dois Mas também eu vou ter que gastar, né? Um... Um token Eu tô esperando eu ganhar mais um level E quem sabe eu desbloqueei mais algumas coisas, né? A gente já tá em qual level aqui? 40 aí? Ah, 41, velho Maravilha Achei que a gente tava mais... Mais longe Headquarters Bora lá, hein? Modos diferentes, né, velho? Trazer modos diferentes assim É o que há Hijack Hijack Show, hein, velho Hijack Sucesso Bora Pegar nossa classezinha Vambora, hein? Vambora É 100 e 94 Show, hein, velho Bora lá Eu pintei a coisa? Ah, pintei Camuflagem bem feinha, por sinal Calma aí Opa, já pegou em alguém, hein? Tomar cuidado aqui Com as costas Tem muito lugar pra olhar, hein, velho Ó, o objetivo é lá Uh, que susto, mano Quase te matei, rapaz Bora Passou? Acho que passou alguém lá, hein? Será? Não é que tinha passado mesmo, velho? Eu vi ali com a visão, hein? Eu vi ali com a visão de lado Opa Só tem eu? Tem que capturar a parada, hein? E agora, velho? Opa, eu vi Cadê o cara, velho? Uh Levei o carinha ali, hein? Cuidado aí, velho Vamos lá Boa Captura a parada, mano O cara morreu mesmo, hein? O cara campeirando aqui, velho O que é isso? Vem Vem, rapaz Foi Uh Sacar Mentira, velho Mentira Fala sério Fala sério Deixa eu carregar aqui Vambora Opa, opa Pô, você tem que ter que começar tudo de novo, velho Capturar essa parada Boa Ah, das costas, velho Vamos lá Tinha pouca gente Nossa, tinha pouca gente, velho Agora o Toss vai ficar louco, hein? Boa Tranquilo Vai lá, time Ih, rapaz O cara faleceu ali, hein? Não, mano O cara tá com uma LMG insana ali, hein? Agora a parada vai ficar boa Porque tem mais gente jogando, né? Então, maravilha Onde que esse cara tá atirando? Insanamente, velho Achei Cadê? Opa Calma Vamos lá Vamos lá Vamos lá Ui É amigo É amigo Boa Sobe Não sobe? Ih, rapaz Aqui tá tranquilo Tá tranquilo Captura Boa Vaza Ih, mano Aí não, hein? Aí não Bom, pelo menos consegui um capture, né? Junto com o Com o carinha ali, ó Que câmera ruim, velho Ah, tá Vamos pegar aqui alguém que esteja mais Ó, esse aqui é É bichão, hein? Não Ih, ele vai por baixo? Não Grande Pra onde você tá indo, rapaz? Vai lá Eita Porra Ah, primeira pessoa é mais, é mais, mais GG, hein, velho É nóis, é nóis Tomou Buuuh Ih, se matou Se matou, velho Porra Não Não Beleza Opa O objetivo é lá agora, hein Tomou? Será que vai aparecer outro? Sempre vai, né? Vamos descer, vamos descer Os caras aqui, tretando Bora, 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 bora Corre O cara correu aqui Pega, velho Nas costas Mas é o tal do vacilo, hein Ó, o cara ali tá indo bem, hein 15 e 7 Olha só, velho Uh Toma Eu e você, campeão Vamos capturar essa parada, velho Ah, velho Esse cara só fica aí nos candinhos Ah, mas eu vou te pegar, mano Ah, mas eu vou te pegar Você vem pra cá, né Vem Cadê? Ah, não foi Vacilão Pegou em alguém, hein Toma Eita Ah lá, velho Mentira, velho É que ele ficou varando a parede até matar Beleza Uh Boa Morreu? Vai, 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 vai Tá, o objetivo é aqui embaixo, velho Fui Ah, só dava pra ter levado os dois, mano Vamos descer ali, velho Acho que é o jeito, hein Vai, 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 vai Uh, tá rolando aqui já, hein Deixa eu ficar olhando pro outro lado aqui, velho Pegamos Boa Vem Caraca, velho Eu acho que aqui, eu acho que aqui ninguém pega, hein O cara ali tá bem de boa Campeirandinha de um lado É, mano É, mano Que ajuda, hein, rapaz Ih, rapaz Nossa Matei com MP, velho Que isso, mano Toma Toma Oi, vi Ih Aviãozinho, rapaz Ah, vai lá Não tinha ninguém Boa Nas costas, velho Isso Dá cobertura, hein, rapaz Dá cobertura, maluco Eu tô com Killstreak aqui ainda, hein Acho que não adianta Vamos ver Se eu te adianto Vai, 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 vai Eles tão tudo descendo, né Que isso Ah, ele jogou granada Ih, tá aqui, hein Tá aqui a parada Ah, mas tem que proteger aquela ainda, será? É, eu acho que Tem que proteger isso aqui só, né Não a gente pegar Eu nunca joguei muito Headquarters, velho É um modo que É um modo diferente, hein Um modo diferente Uma mistura de domination Com Com Como de plantar a bomba Eita, pô Sumiu o mapa, hein Tá, tem dois aqui De boa Pau, caralho Ih Cachorro, mano Que susto Vai lá, dogão Grande dogão Nunca decepciona 17, 11 Ô, cara 33 Nossa O cara tá mitando, hein Ah, velho Mentira, mano Puta, o cara sobreviveu, velho Mas ele tá aqui, hein Morreu Boa Sabia que ia pegar ele, hein Uh Não Ah, tinha dois, velho Que spawn mais bizarro Vai lá, dog Boa Cuidado Lá, lá Lá, lá Tem outro Boa Uh Que isso, velho Tinha três sniper What the fuck Bom Junto ali com os três Primeiro Tô indo bem, né Velho A gente tá com três A gente tá com três Indo bem E eles tão com um Com dois, né É, nós estamos até com quatro, né O cara ali O quarto ali O Spitfire Tá segurando bem também Ele não capturou nada Mas tá indo bem Tá vindo, hein Tá vindo, velho Uh, o mapinha aqui é GG, hein, velho Vamos mudar aqui Pra ver a treta O duro é o tempo, né Esse cooldown aí Pra gente poder renascer O duro é que a gente fica sem Não tem uma base De quem Tipo de quem tá ganhando, né Aí, ó Foi Depois não aparece nada Não tem HUD, né Vambora Cuidado, mano O cara tá tirando aqui, velho Quem tava atirando? Esse maluco aqui do nosso time Bora, 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 bora Cuidado Aí Ó, tem cara aqui, hein Aqui em cima, velho Não tinha nada Ah, mas tem, né Ah, mas tem Aí, ó Dá cobertura pelas costas, velho Aí Aqui Aqui, aqui Aqui eu tô de olho Boa Agora sim Só defender Ó, aqui Aqui é um bom lugar, hein Só que o problema é que tem duas entradas 21, 14 Ainda tamo, ó Positivo Bom Bom, aqui nas costas É impossível vir alguém, né Só se o spawn do jogo For muito arrombado Será que vai vir, velho? Uh 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 Wee, vi Tem aqui na esquerda Ah, não Velho Que Que falta que fez um laser sight agora, hein Caraca Boa Aí sim, hein, velho Partida insana Nossa, a galera tá insana falando aqui, velho Caraca Olha só Partida legal, hein, velho Partida é o melhor estilo Battlefield Igual ele falou ali, ó Mas então, eu sei pro pessoal Espero que tenham gostado O cara foi 42, 13, hein Mandou bem ele, hein Já upamos um level Conseguimos um token Igual a gente tinha falado aí No último vídeo Orbital Vissat E bastante coisa Bloodthirst é um É um item que a gente precisa Pra desbloquear algumas Nossa, os caras não param de falar, velho Pra desbloquear algumas Camuflar Tinha gente gritando lá, velho Que isso Ainda bem que fica abaixo pra vocês Deixa eu ver aqui, ó Create class Esse vídeo hoje ficou mais comprido, né Tá aqui, ó Bloodthirst Thirst? É? Thirst? A gente precisa pra desbloquear isso aqui, ó 10 Bloodthirst Usando a N94 Aqui é bom que dá pra gente Depois de conseguir esse aqui, ó Já estamos 72 de 150 Sem attachments E esse aqui 26 de 150 Sem perks, né Ô, que amuflagem louca, velho Nossa, aqui é Bem bitolona, hein Bem bitolona Essa aqui é show, hein Mas então, pessoal Espero que tenham gostado Mais um vídeo pra vocês De Black Ops 2 Até a próxima Um abraço Falou!